A partir do meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia para o meu privilégio de poder contar com a sua participação. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia, sou filiado a CADB e a CJDB e assim vamos que vamos porque é atrás de gente, viu? É assim que diz? Não sei, deixa o seu comentário aí qual a melhor frase para a gente iniciar nosso canal, tá bom? Vejamos, nesse canal Descomplicando a Teologia, ah, não poderia esquecer, pelo amor de Deus, viu? Eu sou autor desse livro, olha que livro, eu sou autor desse livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Já dá para perceber que eu gosto de descomplicar as coisas, né? E hoje, por exemplo, nós estamos fazendo comentário da lição de adultos da revista do Mó CABD, eu sempre estou comentando a lição de adultos, a lição dos jovens e posteriormente a dos adolescentes, tá bom? Mas por enquanto, somente essas duas, também no meu canal tem vários vídeos relacionados à palavra de Deus, com relação à escatologia, eu tenho um curso completo que eu falo desde o arrebatamento da igreja até novos céus da nova terra, fica à vontade. Hoje, nós vamos estar aqui comentando a lição de número 7 da nossa Escola Bíblia Dominical, lição de número 7, classe de adulto, a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. Vejamos, e você? Já foi transformado por Deus? Será que a palavra de Deus já penetrou no teu coração, na tua alma? Tem muitas pessoas não evangélicas que sempre estão me seguindo, deixando seu comentário no vídeo, eu já agradeço a você, mas não poderia deixar de perguntar, e você? Já foi alcançado por este evangelho, por esta palavra? Essa palavra que é viva e eficaz, já trouxe renovação, já trouxe vida para a sua vida? É isso aí, a Bíblia Sagrada é vida e traz vida para com as nossas vidas. Pô glória a Deus, viu? A Bíblia transforma as pessoas. O grande intuito, irmãos, da Bíblia Sagrada é revelar Deus, revelar Jesus, revelar o Espírito Santo à humanidade. O grande intuito de Deus é isso, para que nós possamos saber, entender, compreender qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Então a Bíblia Sagrada é a maior revelação de Deus para com a humanidade. Por isso que eu sempre digo, eu estou ensinando, mencionando a palavra do Senhor, que não precisamos de revelações, de profecias para nortear nossa vida. É claro que isso faz parte, está dentro do processo, faz parte do ministério de Cristo para com as nossas vidas. Mas as revelações, as profecias não são regras de fé. A única regra de fé para as nossas vidas é a Bíblia Sagrada. Mas vamos lá para o tema de hoje. A Bíblia transforma as pessoas. No ponto 1, o comentarista colocou e disse assim, A Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso que é interessante, irmãos. Tanto que se você ler hoje, um versículo da Bíblia hoje, e daqui a meura você for ler novamente, você vai ter algum ensinamento diferente. Deus vai falar com você de uma forma diferente. E isso é impressionante. Quantas das pessoas já não ouviram a mensagem pregando algum pregador falando assim que é do século batimeu? E no entanto, cada pregador que vai estar ministrando essa palavra, sempre traz algo diferente, sempre traz algo novo, sempre, rapaz, eu não sabia que estava no texto isso. Por que, pastor? Porque a palavra de Deus é viva. Ela tem vida nela própria. Não é à toa que a própria palavra de Deus. E Deus, através da sua palavra, trouxe a existência ao que não existia, que é trouxe a terra, trouxe o mar, os oceanos, os pássaros e assim por diante. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por que eficaz? Porque ela faz efeito, ela modifica, ela transforma, ela liberta o ser humano. E isso é algo fundamental. Nós podemos ler livros bons, achar engraçado, se emocionar e tudo. Mas esses livros não trazem uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança no homem interior ao qual nós somos. Nós podemos até chorar, mas daqui a pouco estamos normais com esses livros seculares. Mas a Bíblia Sagrada, ela faz em nós, ela cria em nós, ela planta em nós um desejo de mudança e de transformação. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Mas por isso que nós não podemos negrenciar, nós não podemos rejeitar, nós não podemos fazer o contrário que a Bíblia Sagrada diz, senão também nós sofremos as consequências. Se a Bíblia diz que terá consequência para todos aqueles que pecarem, aquele que pecar vai ter as consequências. Então, quando fala que a Bíblia Sagrada dela é viva, também nos traz isso. Devemos estar muito atentos, porque ao rejeitar esta palavra, nós teremos as consequências dela também. Nós vamos construir uma casa. Ou vamos construir sobre a rocha, firmada na palavra de Deus, ou sobre a areia, sobre os conceitos humanos. As pessoas que estão firmando a sua vida, a sua crença, a sua fé, a sua religião, a sua casa, na areia, tenha certeza que a sua casa será destruída, porque não está sendo firmada na rocha, que é Cristo Jesus, firmada na palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo em Nazaré. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é espada penetrante. Isso que é interessante, irmãos. Quando fala assim da penetração, da espada penetrante, está falando que a palavra de Deus, ela chega em qualquer lugar. não tem pessoa ruim, não tem pessoa boa, não tem pessoa má, não tem pessoa qualificada, que a palavra de Deus não tem poder de penetrar e trazer mudança nessas pessoas. Várias pessoas indignas, pessoas péssimas na sociedade. Eu destaco aqui o nosso apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, o homem não valia nada. Mas quando o evangelho de Cristo pregado pelo próprio Jesus veio até ele, ele aceitou Jesus, se converteu. Olha que ele, Paulo, estava indo matar, perseguir os cristãos. Mas quando recebeu a palavra, se converteu imediatamente. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de dosgume. Ou seja, ela vai, tenha certeza, que onde quer que ela for direcionada, ela vai cortar e vai penetrar em qualquer lugar. Não tem coração duro, não tem homem duro, não tem mulher dura que não seja alcançado por esse poder, desta palavra, deste evangelho em Cristo Jesus. Ô glória! Já vou pedindo a você, viu? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, comente, por gentileza. Todas as vezes que você fizer, você está me ajudando a YouTube em ver esse vídeo para mais pessoas. Faça isso que a gente vai dar uma glória a Deus bem alto e bem forte, viu? Aqui tem um pregador que diz assim, ó, fala alto, fale forte, fale grosso. Vejamos. No terceiro ponto da nossa palavra do Senhor, a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, coisas do coração e dos pensamentos do homem, quem pode conhecer? Eu posso estar aqui pregando, ensinando a palavra do Senhor, mas o meu pensamento pode estar tão longe, eu pode estar pensando em coisas que agradam o Senhor ou coisas que desagradam a Deus. Os pensamentos do homem, as intenções do coração do homem, só estar, só que pode penetrar e conhecer e discernir, é esta espada, é esta palavra. É por isso que já foi dito, pessoas seculares dizem o seguinte, né? Que de boas intenções o inferno está cheio. É por isso que a palavra de Deus, é por isso que o próprio Cristo, ele julga as intenções. Por que estou fazendo ou por que não estou fazendo? Por que eu quero ou por que eu não quero? E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque às vezes nós falamos alguma coisa, nós falamos um sim e o nosso coração está dando não, ou vice-versa. Então a palavra de Deus, ela serve para saber a verdade. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada, através da Bíblia Sagrada, nós saberemos se você está ou não está na verdade, se você faz ou não faz a verdade, se você comuga ou não comuga de comunhão com Deus. Porque não tem como imitar, não tem como disfarçar, não tem como enganar a Deus. Teu presbito aqui pregar e dizer, ninguém consegue tapear a Deus, pode tapear a mim no meu comércio, mas a Deus ninguém tapeia. E exatamente nesse sentido daí, Deus discerniu os nossos pensamentos e as nossas intenções. A mesma coisa eu te pergunto, qual a sua intenção de pregar a palavra? Qual a sua intenção de ser obreiro na carta do Senhor? Qual a sua intenção de ser professor da escolaridade? Qual a sua intenção de ser dirigente de ensino de oração? Por que você quer isso? Eu conheço muitas pessoas que querem esses cargos para sobressair, para ter destaque, para ter fama, para ter recurso, para ter dinheiro. E eu vou dizer, Deus, através da sua palavra, ele consegue discernir as intenções do teu coração. Talvez o teu pastor ou a tua liderança não consiga fazer nada disso, mas aquele que julgará a todos, ele conhece e sabe muito bem. Por isso, abre o olho, jovem, fique atento com a palavra do Senhor. Mas pastor, eu não vou mentir não, as intenções do meu coração, às vezes são mais, realmente, o que eu faço? Dobra teu joelho, peça perdão a Deus e discernimento do Espírito, porque Deus vai estar te ajudando a libertar dentro desse processo. Comentarista aqui ainda, lição número 1, ponto 3, aprendeu a Deus é apto para discernir. No ponto 2 aqui, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Gente, nós precisamos conhecer mais a Bíblia. Nós precisamos ter um hábito mais de leitura da Bíblia. Nós precisamos conhecer com a boa, perfeita vontade do Senhor. O médico, ele tem que estudar a questão da medicina. O advogado, ele tem que estudar a questão da constituição. O professor tem que conhecer de pedagogia. Então, por que nós que somos cristãos, nós não temos o hábito da leitura da Bíblia Sagrada? Porque nós não conhecemos a Bíblia Sagrada. Se eu perguntar agora a você, para você recitar para mim, 10 versículos, você consegue recitar? Às vezes nós não conseguimos recitar um versículo da Bíblia. Às vezes nós não conseguimos contar uma história da Bíblia Sagrada. Às vezes nós conseguimos falar nada da Bíblia, mas da vida dos outros. Eita, Deus! Mas das coisas que não devem, do futebol, do seu time do coração. Você consegue escalar quem sobe, quem desce, quem vai ser titular, quem vai ser reserva. Então, precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus diz que nós, para a Bíblia Sagrada, a Bíblia anula os conselhos do mundo. O comunitarista, nesse ponto 2, no item 1, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece a Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como o superfúgio, conchavos, ameaças, calúnias, difamações. Irmãos, é a nossa vida uma vida de peleja. Deixo bastante claro. Lutas vamos ter mesmo. Dificuldades nós vamos ter mesmo enquanto nós estivermos aqui nesta terra. e diante dessas lutas que nós vamos ter, nós não podemos lutar com as armas do inimigo. Nós não podemos utilizar das mesmas ferramentas que o inimigo utiliza. Nós não podemos usar das armas humanas, das coisas materiais daqui da terra. Porque nós não devemos lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principais dos protestantes do ar. O grande inimigo da nossa vida, ele não quer destruir, somente tirar a tua casa, ele quer tirar a tua salvação. O maior objetivo do inimigo da nossa vida é tirar a nossa salvação. Porque o maior patrimônio que o ser humano ele tem não é casa, não é carro, não é celular, não. Não é o patrimônio que nós temos é a nossa salvação. E a grande intenção do inimigo é tirar isso de você, a sua salvação em Cristo Jesus. E nós não podemos utilizar as mesmas ferramentas, usando a mesma maldade, para que nós possamos conquistar os nossos sonhos. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca a Deus e qualquer adversidade que vier. Qualquer inimigo que se levantar contra nós, nós precisamos colocar ele nos pés do Senhor. Nós precisamos apresentar a Deus, porque Deus nos dará toda a ferramenta que seja necessária para destruir todos os inimigos que assim se levantem contra a igreja do Senhor. Até porque o próprio Jesus deixou bastante claro que a igreja está firmada a dele e que as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Então, eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então, nenhum mal sucederá, nem prago alguma chegará à sua tenda. Mil, tu aí irá ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra ti e prosperará. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A raiz que estou com o vosso todos os dias até a consumação do século. Estas palavras nos garantem que Cristo Jesus nos dará força para vencermos qualquer inimigo. Agora, desde que estejamos buscando e vivendo na presença do Senhor e não utilizando as ferramentas do inimigo. Cuidado para usar, cuidado para não ficar usando as ferramentas do inimigo, senão tu se tornarás inimigos de Deus. É forte, viu, pastor? Eu acho que uma palavra dessa é que merece o seu like. Não esqueça de dar seu like, não. Se inscreve nesse canal logo aí, você vai perder essa benção. Pelo amor de Deus, me ajude aí. Vejamos. A destruição das fortalezas. A vida sagrada, o conhecimento da parte do Senhor, irmãos, ele vai aniquilando e vai destruindo tudo aquilo que for no mal. Se nós vivemos na palavra, vamos ter dificuldade, vamos ter provações, mas nós seremos fortes em Cristo Jesus. Se nós vivermos na palavra do Senhor, nós seremos alimentados da palavra de Deus. Nós seremos fortalecidos da palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, a comunhão com Deus destruirá todas as fortalezas do mal. O inimigo, ele tem força? Tem sim. Pelo amor de Deus, tem poder? Tem sim. Mas nada supera o poder, porque todo o poder foi dado a Cristo Jesus no céu, na terra e no inferno. Então, o poder que o inimigo, ele tem, ele é limitado. Claro, que Deus, às vezes, nos permite, às vezes, Deus nos permite que o inimigo nos toque, que o inimigo nos tente, para que nós possamos ser provados. Porque depois de sermos provados, somos aprovados. E assim adquiremos. Aleluia. E assim receberemos tudo aquilo que Deus tem reservado para com as nossas vidas. Agora, nós queremos ser aprovados sem antes ser tentados, sem antes ser provados. Primeiro nós seremos provados, para depois sermos aprovados. Mas quando nós somos aprovados, ninguém e nem nada poderá tirar ao nosso galardão as promessas de Deus para com as nossas vidas. a destruição dos forços argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplicar as ideologias anticristãs entre elas. Irmãos, o mundo já é no maligno. A intenção do mundo, irmãos, do sistema mundano, do anticristo aí, rondando, que já está rondando a beira da igreja, é para que nós venhamos nos afastar, nós venhamos desviar, nós venhamos deixar de fazer a vontade do Senhor. Isso aí, todos nós já estamos cientes disso. Então, nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que conta a dizer a palavra do Senhor. Você que está novo vai fazer faculdade, cuidar da faculdade. Tem muitos esquerdistas, tem muitas pessoas ateus nas escolas, ensinando coisas que vão distorcer a palavra do Senhor. E tem muitos cristãos que estão indo para as faculdades e estão se desviando. Muitas pessoas estão adquirindo conhecimento secular e deixando o princípio bíblico, que é a palavra de Deus, deixando de acreditar na Bíblia. Então, antes de qualquer coisa, busque o Senhor, premedite na palavra dEle, estude a palavra dEle, vá para a escola bíblica dominical para que você possa adquirir conhecimento do Senhor, para que você não seja uma folha seca, jogada de um lado para o outro não, para que você possa ter sustância, para que você possa ter habilidade, para que você possa ter uma base, uma estrutura. É isso que importa tem muitos cristãos, a tarde movimenta, a tarde profeta, que fica revelando e às vezes não tem conhecimento da verdade. O que nós precisamos nesse século é ter experiências com Deus, nós precisamos conhecer a Deus por nossas experiências e não por experiência de pastor, de pai, não, nós precisamos ter as nossas experiências com Deus, porque é isso que nos fará estar fortes e inconstantes na obra do Senhor. A gestão dos forços argumentos, a destruição de toda altivez. Irmãos, Deus não gosta de ninguém exaltado. E tem uma coisa que Deus não dá a ninguém a sua glória. Aquilo que ele faz, ele gosta de ser exaltado e glorificado. Aquilo que ele é puríssimo, irmãos, que Deus só age quando você para de agir. Deus só faz quando você para de fazer. Aquilo, irmãos, que é possível nós fazermos, Deus não vai realizar, primeiro, porque nós vamos pensar que fomos nós. Nós vamos pensar que nós temos capacidade. Então, Deus só vai agir na nossa impossibilidade. Se você pode tocar na rocha, então você vai tocar na rocha. Agora, se vai sair água, aí agora depende de Deus. Se você vai tocar no mar e ele vai se abrir, se você pode tocar no mar, pode. Agora, você só vai abrir se Deus estiver na sua vida. Ô glória! Vejamos, a Bíblia nos torna humilde. Irmãos, qualquer pessoa que se aproxima de Deus, que lê a Bíblia Sagrada, precisa ter mais humildade e mais simplicidade na vida. Primeiro, a arrogância, a prepotência, a altivez são sentimentos que contarem a vontade do Senhor. Então, todas as pessoas que se aproximam de Deus vão ser humildes, porque a humildade está dentro do cristão. O próprio Jesus deu um grande exemplo de humildade quando o Senhor lavou os pés dos discípulos. Quem quer lavar a pé do outro, pelo amor de Deus, sinônimo de humilhação, de submissão. Mas, Cristo Jesus deixou bastante exemplo. tanto que o pastor o presbítero de Agra, na verdade, ele está ali não para ser servido, mas sim para servir a igreja. Claro que ele vai servir com o conhecimento de Deus, com a orientação de Deus. Tá bom? Existem funções para todo mundo dentro da igreja, mas cada um vai estar sempre a serviço da igreja. A nossa atenção, eu como pastor, eu tenho que servir com a igreja aqui, por exemplo, eu estou servindo a minha igreja. Como pastor, eu estou ensinando, estou passando o conhecimento que Deus me deu para com vocês. Isso é servir a igreja ao qual fui chamado. Cristo Jesus me chamou e aqui estou executando com a minha missão. A Bíblia nos torna humilde, Deus aborrece a soberba, falamos um pouquinho já sobre isso. Cristo é o nosso exemplo de humildade, já falei sobre isso também. A humildade é a virtude cristã. Irmãos, todas as pessoas que são arrogantes, que são prepotentes, elas precisam se converter a Cristo. Dentro da igreja tem muitas pessoas assim, se acham melhor porque tem uma voz mais bonita, se acham melhor porque tem teologia, fez curso de teologia, tem bacharel, tem bacharelado, tem pós, tem a PHD, adotou, irmãos. Não tem nada disso, irmãos, pelo amor de Deus. Nós não somos nada aqui nesta terra. Nós somos seres vivos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, irmãos. A salvação chegou até nós, não por merecimento. Recentemente, eu vi uma irmã dizendo para uma outra irmã que ela não era digna da salvação. A outra já disse, irmãos, a irmã não é digna de reger uma classe de escola bíblica dominical ou de reger uma classe de senhores. Ele disse, meu Deus do céu, e quem é digno de alguma coisa aqui, irmãos? Se nós estamos fazendo alguma coisa pela misericórdia do Senhor, nós não merecemos nada, nós somos pecadores e nós vivemos na prática do pecado. Se Cristo Jesus não chegar até nós, não nos libertar, o que seremos nós? Se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivos. Mas tem pessoas que você acha importante e mais, melhor do que os demais. Mas eu digo, encerro nesse momento dizendo, a simplicidade e humildade vai estar sempre no coração das pessoas que buscam o Senhor. Não tem como a pessoa buscar a Deus e ser exaltado. Não tem como a pessoa ler a Bíblia Sagrada e ser exaltado, porque em toda a Bíblia Sagrada sempre vai demonstrar a nossa submissão e a nossa humildade. Mas eu espero que Deus possa estar lhe abençoando, lhe iluminando, lhe dando conhecimento, que nós possamos ter essa verdade, para que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, mande seu like, dê seu comentário, tire suas dúvidas, eu estou aqui para ajudar. Partiu, Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Partiu, Senhor. Tchau.